Galera, seguinte, eu vou falar com o Brenner agora que eu tô indo sair, que eu vou no shopping, sei lá, vou inventar uma desculpa pra ele agora Mas isso tudo não passa de um plano pra ficar no quarto dele, por quê? Porque eu quero tirar uma foto bem zoada dele pra me vingar de uma trollagem que ele fez comigo, entendeu? Olha só, ele tá aqui no estúdio Meu bem, eu tô indo ali no shopping, tá? Vai demorar muito lá? Vou demorar um pouco, porque eu quero comprar um presente pra você Um presente pra mim? Gostei Tá, pode ir lá então e traz uma garrafinha de refrigerante pra mim Tá bom, beleza, agora ele já acha que eu vou sair Só que na verdade eu vou me esconder aqui no quarto dele Mas agora onde eu posso me esconder? Aqui é uma sapateira e é muito pequena, eu não consigo entrar dentro Mas eu posso me esconder dentro do guarda-roupa dele Só que eu acho que esse guarda-roupa é um pouco pequeno, né? Tá, mas deixa eu tentar, é... parece que não vai dar não Enfim, tá, eu não consigo me esconder nem na sapateira, nem dentro do guarda-roupa Tem o banheiro também, mas o banheiro, obviamente, ele pode entrar a qualquer momento e acabar com o nosso plano Então... Caraca! Olha isso, eu posso me esconder atrás da cortina Porque, ó, eu tenho uma visão privilegiada e eu tô atrás da cortina abaixada, mano Olha ali, nem dá pra ver que eu tô aqui Eu posso passar pra outra cortina também Qualquer uma que ele não for me ver de jeito nenhum Galera, seguinte, eu passei pra outra cortina aqui e agora eu decidi ficar em pé Porque eu tava abaixada e tava ficando, tipo, num formato estranho do nada, sabe? E ele ia sacar que eu tava aqui Só que aqui eu consigo ficar em pé, bem pertinho da paredinha e não dá pra me ver E olha isso, eu consigo ver tudo do quarto por aqui É, deixa eu ver Lojo, beleza Galera, ele entrou no banheiro E ligou a pia agora Eu tenho que tomar cuidado pra ele não me ouvir Ai, meu Deus Beleza, galera, parece que meu plano deu super certo Agora é a parte mais difícil dele É ficar aqui o dia inteiro pra ver o que ele vai fazer Ele saiu do banheiro e foi pra algum lugar, ou pra sala, ou pra cozinha, não sei Só que o problema é que ele não pode ficar nesses lugares o dia inteiro A ideia é ele ficar aqui no quarto, entendeu? Porque senão eu vou ter que encontrar outro lugar pra me esconder Deixa eu colocar isso aqui Ai, como eu tô sozinho Eu não tô acreditando nisso Ele tava só esperando eu sair pra comer um monte de guloseimas Quer saber? Hum, hum Hum Ai, esse aqui é um monte de guloseimas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bora Algum tempo depois Galera, eu tô aqui já tem um tempão E olha isso Eu acho que o Brenner dormiu mesmo Mas olha a cara que ele tá fazendo Esse vai ser o momento perfeito pra eu tirar a foto que eu preciso Mas eu tenho que tomar muito cuidado Mas como que eu vou tirar essa foto? Já sei Eu posso pegar o próprio celular dele Ai, meu Deus do céu Olha isso Essa é a foto perfeita Boa, galera Boa, galera Meu Deus Vai, meu Deus do céu Oi Oi Ei O que você tá fazendo? Sério? Eu tava assistindo agora também Não Mas eu tava assistindo meu vídeo, né, Uai? Não Eu não tô assistindo nenhuma série por enquanto Uai Eu te liguei pra conversar Mas se você quiser Você pode, sei lá A gente pode assistir alguma coisa Se é assistida aí Eu assisto aqui A gente faz até uma ligação de vídeo Se você quiser A gente fica assistindo a mesma série juntos Qual série? Pode ser Eu corto essa série Para Você sabe que eu gosto Você sabe Nathalia Nathalia Ah, sei lá Falei um choque Sei lá Falei alguma coisa lá Deixa ela lá Fazendo as coisas dela Entendeu? Porque se eu tô aqui A gente pode assistir alguma coisa juntos Tá, daqui a pouco você me liga Beijo Tchau Ô Que isso? Você tá falando com quem? Você tava ali Me dá seu celular Com quem você tá falando? Com quem eu tô falando? Isso Uai, eu não sei também Me dá seu celular Não É vendedores Meu bem É vendedores Eu não tô brincando com você Com quem você tá falando? Por que você quer saber? É sério Me dá seu celular Não, o que é isso? O celular é meu Com quem você tá marcando de assistir séries? Eu vou embora daqui Amor Deixa eu te falar Por que que você tava atrás da cortina? Não importa Por que que eu tava atrás da cortina Por que que você tava marcando de ver séries com alguém? Uai, eu tava marcando de ver séries Com um amigo meu Ai Ah, é? E eu quero ver quem que é Quem que é a pessoa que você tá marcando pra ver séries? Amor Quer saber? É o seguinte Olha aqui Eu não tava falando com ninguém Tá? Eu sabia que você tava atrás da cortina Porque por algum motivo Na hora que eu tava aqui deitado dormindo Eu escuto você saindo da cortina Vindo aqui do meu lado Tirando uma foto minha Inclusive Onde você tirou essa foto? É Eu não vou falar Não vou falar Pois é Eu vi que você tirou uma foto minha E aí eu até fingi que não tava acordando direito Vi você correndo de novo pra trás da cortina E eu sabia que você tava aqui Entendeu? Quis te trollar mesmo Te trollar porque aí eu peguei a sua trollagem E fiz uma trollagem em cima Mas eu quero saber Que foto que foi essa que você tirou, tá? Eu também não vou te contar que foto que eu tirei E isso foi por causa daquela trollagem que você fez comigo Trollagem, né? Trollagem Entendi Peraí A foto tá no meu celular Não tô acreditando nisso, velho Você tirou uma foto do meu próprio celular E eu tava com a mão no nariz É Me dá essa foto Meu bem Me dá essa foto Me dá essa foto não Essa foto vai ficar comigo Me dá essa foto Meu bem Vai ficar comigo Meu bem É, gente Pelo visto não deu certo Mas eu vou conseguir recuperar essa foto de volta E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal